Pessoal, hoje, 20 horas no Brasil, será revelado o grande mistério, o Chá Revelação de Conceição. Muita gente, ó, vai queimar a língua, porque tão pensando uma coisa e é totalmente o contrário. Eu amo as voltas que o mundo dá. Gente, tá um vídeo muito emocionante, muito bonitinho de ser assistido. Eu preciso que vocês, ó, quando o vídeo entrar 8 horas, a nossa tropa esteja lá já deixando like, comentário. E vamos pra cima, que é um vídeo preparado com muito carinho. Foi preparado, deu muito trabalho pra fazer e nós estamos juntos, juntos e misturados. Nos vemos às 8 horas. Bom, galerinha, quem quiser que a gente mande um abraço no vídeo que iremos fazer, que é o vídeo do Chá Revelação de Cleidiane, é o próximo Stories. Eu vou deixar uma caixinha, você vai colocar o seu nome e a sua cidade e deixa o resto com a gente, beleza? Eu vou deixar uma caixinha aqui.